Negócio fechado no Flamengo. Treta pesada entre o Rodrigo Dunsch e o presidente do Atlético Mineiro. Vitinho tem a sua renovação solicitada pelo técnico Paulo Souza e um reforço muito importante para o nosso Mengão. Fala, nação rubro-negra! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Tô chegando na noite desta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro que tá caindo uma chuvinha muito legal para trazer para vocês muitas informações. Tem muita coisa para a gente poder falar nesse vídeo, mas antes deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva, um botão vermelho aqui embaixo. É de graça e a gente tá pertinho de bater 30 mil inscritos. A sua inscrição vai ajudar e muito a nossa caminhada. Se inscreve, aciona também o sino da notificação para você poder receber em primeira mão todos os nossos conteúdos. E claro, compartilha e compartilha muito nas suas redes sociais com seus amigos. Enfim, para ajudar o canal, deixa o seu like. Tudo isso é muito importante. Lembrando a vocês que amanhã é dia de Ninho do Urubu. A gente vai estar lá no Ninho fazendo a cobertura do treino do Flamengo de manhã cedo. E você vai junto com a gente se inscrevendo, saber tudo o que tá acontecendo no nosso Mengão lá diretamente dentro do Ninho do Urubu. Bom, deixa eu começar aqui falando com vocês sobre essa treta pesada que, rapaz, o bicho pegou hoje. Nem começou ainda o Campeonato Brasileiro. Mas o vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, o doutor Rodrigo Duns, e o Sérgio Coelho, que é o presidente do Atlético Mineiro, já estão trocando farpas aí nas redes sociais. Basicamente, é isso que eu vou explicar aqui pra vocês. Teve um jogo entre Atlético Mineiro e América Mineiro pela Libertadores, né? E aí a Comebol divulgou a imagem do VAR e o Ademir. Eles estavam impedidos, o gol teria que ter sido anulado, foi validado, gol do Atlético Mineiro, empate 1x1 com América Mineiro. O que o doutor Rodrigo Duns fez? Foi lá na rede social e botou, o ano começou. E aí, meu amigo, o presidente do Atlético Mineiro viu, deu uma entrevista aí no GE e chamou o doutor Rodrigo Duns de bobo da corte. É isso mesmo, chamou ele de bobo da corte e o bicho tá pegando, a parada tá sinistra. Eu vou botar só pra vocês escutarem aqui, né, o que ele falou. Só o comecinho. E aí, meus amigos, ele foi embora e começou, tem aí quase 3 minutos de áudio, ele falando, chamou o bobo da corte, falou que tem que tomar conta do Flamengo, tem que esquecer o Atlético, que é um jogo que não tinha nada a ver com o Flamengo. Enfim, falou um monte de coisas aí. Tá aqui nas nossas redes sociais, aqui embaixo na descrição do vídeo, você encontra o vídeo completo ele falando. Falou um monte de coisa. E aí, cara, o que que acontece? O doutor Rodrigo Duns foi lá e respondeu. Chamou lá, falou o Lacaio do Menin. Lacaio do Menin. Aí a gente foi procurar saber o que é Lacaio, e aí se você buscar aqui, você encontra Lacaio, homem sem dignidade que se humilha pra obter vantagem. É, rapaz. A resposta do doutor Rodrigo Duns foi grande pra cima aí do Sérgio Coelho. Eu quero saber o que que você acha dessa situação, disso tudo. Comenta aí, participa com o seu comentário. Ele é muito importante. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o que que o presidente, agora continuar dentro dessa história de presidente de lá, presidente de cá, o que que o presidente do Vasco tá querendo fazer com o Flamengo. Tá querendo que o Flamengo abra mão de jogar no Maracanã pra poder ceder pro Vasco. Isso por quê? O Vasco tá fazendo reforma lá no estádio dele. Eles falam tanto que tem estádio, tem estádio, tem estádio. O Vasco tá fazendo reforma e aí quer jogar no Maracanã. Ninguém nunca ligou pro Maracanã. Ninguém nunca quis assumir. O Flamengo foi lá, assumiu o Maracanã, pegou, acertou o que tinha que acertar, pagou as contas, né? Foi lá acertando, agora todo mundo quer fazer parte da licitação. Agora que o negócio tá arrumado, é fácil. E aí o presidente Salgado, Jorge Salgado, presidente do Vasco, conversou com o presidente Rodolfo Landim, que foi contrário à situação. Conversou com o presidente do Fluminense, também foi contrário à situação. E tá indo em cima do governador aqui do Rio, exercício Cláudio Castro, pra tentar que o Flamengo fique sem jogar sete jogos. Fluminense fique sem jogar sete jogos. Daria um total aí de 14, porque eles estão querendo de 14 a 15 jogos pra jogar no Maracanã. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Só com o Flamengo mesmo que acontece isso. Eu espero que o presidente Rodolfo Landim. Pô, pelo amor de Deus, o ano já tá apertado, o ano já tá complicado pro Flamengo. Mas essa, não vamos dar esse mole não, hein, presidente Rodolfo Landim. É isso. Bom, vamos falar agora sobre a questão do Vitinho. Porque o técnico Paulo Souza tá querendo a renovação do Vitinho. O técnico Paulo Souza tem o Vitinho como se fosse uma espécie de pupilo, vamos colocar assim, no Flamengo. Pra ele, é o reserva mais completo que o Flamengo tem. Atua em várias posições e funções. Lembrando que o Vitinho tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. E a partir do meio do ano já pode assinar um pré-contrato. Ele que tá machucado. Só que o Marcos Braz tem lá, né, o Flamengo tem uma boa relação com o seu empresário. Vitinho é carioca, tá habituado aqui, não quer sair. Então o Flamengo tá meio tranquilo em relação a isso. O técnico Paulo Souza tá, né, fazendo força. E o Marcos Braz vai acabar acatando essa situação dele aí de renovar com o Vitinho. O contrato seria até dezembro de 2024. O Vitinho recebe hoje em torno de 700 mil reais no Flamengo. O Flamengo tenta aí baixar um pouco isso. Mas basicamente as informações são essas. O técnico Paulo Souza quer a renovação do Vitinho. Marcos Braz vai fazer essa proposta, tem um bom relacionamento com os empresários do Vitinho. E pode sim renovar com o Vitinho até dezembro de 2024. Bom, falar de um negócio fechado no Mengão, uma coisa legal e importante aí. O Flamengo na manhã desta quinta-feira soltou uma nota e fechou um acordo com a Playstation. É, meu amigo, Playstation aí que agora é parceira do Flamengo até junho deste ano. Isso é bom, o Flamengo difundir mais ainda a sua marca. Tem benefícios aí também para os sócios torcedores, né. E o Flamengo soltou uma nota falando o seguinte. Abre aspas, o console e o clube mais querido do mundo estão juntos. Flamengo e Playstation fecharam uma parceria que promete muitas ativações, desafios na Flamengo TV com atletas do clube e sócios torcedores. Além de sorteios de dois consoles Playstation 5 autografados pelos jogadores do futebol profissional para membros do nação. Então, o contrato firmado vai até junho de 2022 e também prevê contrapartidas digitais nas redes sociais do Rubro Negro, que contém hoje com 45 milhões de seguidores, considerando Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok. Então o Flamengo anunciou aí, fechou esse negócio com a Playstation até junho. E a galera que gosta aí também de jogar videogame, a galera que gosta aí de participar, né. Questão aí de videogame, jogar. Tem uma chance aí, você que é sócio torcedor, de ganhar um Playstation 5. Muito maneiro. Bom, reforço no Mengão. É, meu amigo. O Pablo é um reforço que está cada vez mais perto de estrear, fazer a sua estreia domingo contra o São Paulo no Maracanã. A gente vai estar lá para fazer a cobertura desse jogo para vocês. Mas os jogadores se representaram, folgaram ontem, jogaram terça, folgaram ontem, se representaram hoje. E o Pablo já treinou normalmente com o grupo principal do Flamengo. E o Pablo tem tudo, né, para estrear no domingo. Muito bom da gente ver aos pouquinhos as coisas. Saiu o Bruno Henrique, saiu o Mateuzinho. Mas aí o Pablo voltando tão logo, os outros atletas não voltando também. E o Pablo, que para reforçar essa zaga do Flamengo, que está deixando a desejar. E é um jogador muito forte, um jogador aí que eu estou com muita esperança que o Pablo vai cair que nem uma luva nessa zaga. Quero saber de você, torcedor, o que você espera do Pablo, esse reforço, literalmente reforço do Flamengo, nesse jogo aí contra o São Paulo. Comenta aí, seu comentário, ele é muito importante. E a torcida do Flamengo foi a loucura com uma informação que o Goal, o portal Goal, soltou de que o Claudinho, lembra Claudinho? Ex-Red Bull Bragantino, está cogitando voltar para o Brasil. Ele que está jogando, né, o Bragantino vendeu lá ele para o Zenit da Rússia. E com essa situação de guerra, com essa situação aí ruim lá para o lado da Ucrânia, lá para o lado da Rússia, que a gente espera que tão logo acabe logo. E também a exclusão aplicada pela UEFA em cima dos clubes russos também está pesando muito na decisão. E o Claudinho, apesar de pouco tempo que ele está vestindo a camisa do Zenit, ele está cogitando voltar, solicitar a saída lá do Zenit e voltar para o Brasil. E aí, meu amigo, a torcida do Flamengo, quando saiu essa informação, foi a loucura. Isso porque o Claudinho, em 2021, falou que o sonho dele, quando ele jogava no Bragantino, falou que o sonho dele é jogar no Flamengo. Ele falou o seguinte, respeitando o Red Bull Bragantino sempre, jogaria no Flamengo um dia sim. Não tem por que esconder isso. É um grande clube brasileiro. Se for da vontade de Deus, eu vou jogar. Tenho essa vontade. Na época ele declarou isso ao canal Camisa 21. E o torcedor lembrou disso, quando saiu essa informação no Goal. E começou a marcar o marco de Braz. Começou a falar, olha, Braz, tem que ir atrás. Começou a cobrar a contratação aí para o Braz. Lembrando que o Flamengo, apesar do valor, né? O Bragantino vendeu aí para o Zenit por 15 milhões de dinheiros na época. Apesar do valor, os torcedores lembrando, pô, comprou o Gabigol, comprou o Pedro, que é mais ou menos esse valor. Braz, vai atrás. E os torcedores falando aqui, o Rick falando que seria muito bom de ter o Claudinho do lado do Arrasca. Vem, vem para o Flamengo. Vem de Everton Ribeiro e traz o Claudinho para o Flamengo. Formaria uma baita dupla de armadores com o Arrascaeta e com 25 anos. Terá vários anos na carreira pela frente. Eu quero saber de você, torcedor, o que você acha? Na janela de transferência do meio do ano, o Flamengo tinha que ir com tudo para cima do Claudinho e trazer o Claudinho? Comenta aí. Seu comentário, como sempre eu digo, é muito importante para o nosso trabalho e para o nosso canal. Bom, se você quer ter desconto, 10% desconto no site da Centauro, basta você aplicar o cupom TUDOFLADESH. Aqui embaixo na descrição você tem o cupom. Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem também o link do site da Centauro para direcionar e você fazer sua compra. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Comenta aí sobre todos os assuntos. Lembrando que amanhã de manhã estaremos no Ninho do Urubu para vocês. Se inscreve no canal, o botão vermelho aqui embaixo é de graça. Além de se inscrever, aciona o sininho da notificação, compartilha nas suas redes sociais. Deixe o seu like e saudações rubro-negras.